Tu tu, 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 tu Penípica Se é o DidiMil, paralho solo Tartamo Se liga aí novinha Bota a mão no joelho Vê se pega essa visão Vê se pega essa visão Joga, 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 joga A bunda no chão Joga, 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 joga A bunda no chão Joga, 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 joga A bunda no chão Vê se pega essa visão Vê se pega essa visão Joga, 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 joga A bunda no chão Bumbum 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 no chão Tava a puta no chão Tava a puta no chão Esse é o DJ Bill Caralho, só lançar pra Mas é o encontro de MC Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Se liga aí novinha Bota a mão no joelho Vê se pega essa visão Joga, 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 joga a bunda no chão Joga, 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 joga A bunda no chão Vê se pega essa visão Joga, 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 joga a bunda no chão Bumbum no chão Droga a boca no chão Esse é o DJ Bill O baralho só lança a barba Mas é o encontro de MCs Sucesso com a mulherada 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 Canal Funk Sou eu porra, é o trem Bimbica